Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô, o bonde é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande Ô, o bonde é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bonde do rodo Aí, tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Tá tudo lindo, tá tudo dois Ô, o bonde é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande Ô, o bonde é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bonde do rodo Aí, tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Aí Lá na boca aqui do rodo é só bandido 22 Obrigado.